Onde está o óleo dos livros que eu li à tarde com o meu irmão? Onde estão os copos de vinho que o pai deixava provar Mas a mãe não, a mãe não Onde está a rapariga que eu gostava mais que a vida? Onde está a minha avó que me assinou esta canção? E o verão que todos os anos fica mais pequeno Prometo para o ano temos mais tempo Agarro-te e saímos daqui Quando é que eu fiquei demasiado crescido? Não ter tempo nem para cantar ao teu ouvido Para o ano até te fartas de mim Prometo-te saímos daqui Onde está a bola que jogava na rua connosco até tarde Até tarde Onde estão os rapazes do campo e as raparigas que vinham da cidade Onde está a rapariga? Onde está a rapariga? Ainda é a mesma e é para a vida Onde está a rapariga? Um, ficou o anteijo Que me ensinou esta canção E o verão que todos os anos fica mais pequeno Prometo para o ano temos mais tempo Agarro-te e saímos daqui Quando é que eu fiquei demasiado crescido Não ter tempo nem para cantar ao teu ouvido Para o ano até te fartas de mim Prometo-te saímos daqui E o verão que todos os anos fica mais pequeno Prometo para o ano temos mais tempo Para a rotiça saímos daqui Quando é que eu fiquei demasiado crescido Não ter tempo nem para cantar ao teu ouvido Para o ano até te fartas de mim Prometo-te saímos daqui